para te exaltar, para te glorificar, estamos aqui ó Deus porque tu és maravilhoso, a tua graça ela nos basta Senhor é bom estarmos na tua presença Senhor, Deus queremos apresentar todos que aqui estão que cada um de nós ó Deus possamos oferecer o nosso melhor a ti abençoe meu Senhor o pregador da noite, abençoe os cantores, abençoe os músicos Senhor que tu possas receber o louvor de cada um de nós Deus venha manifestar da tua glória neste lugar, venha abençoar a cada um de nós neste lugar em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém você que está assistindo online também, Deus te abençoe, está bem querido que o Senhor te visite na sua casa, te abençoe na sua casa Hamilton, cantando dois hinos da harpa cristã os hinos serão colocados aqui no telão, os irmãos acompanhem com bastante vigor cantinho bastante popular aí, está amém irmãos, a paz do Senhor para toda a igreja irmãos vamos agora o seu pino de número 297 297 os irmãos que estão na galeria, se precisar usar banheiro e não quiser descer tem banheiros aqui nessas duas salas, ok querido, dos dois lados tem banheiro se caso não quiser descer, bom? obrigado Obrigado. 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 Aleluia. Glória a Deus. Que a alegria. Glória a Deus. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Hino de número 111. ... Não? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vim dele no meu coração Deu-me imagem final, deu-me gozo em luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vim dele no meu coração Deu-me imagem final, deu-me gozo em luz E o Jesus me salvou Entrando no meu coração Deus me ganhou sem conta Seu sangue lavou Vim dele no meu coração Entrando no meu coração Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vim dele no meu coração E na glória do céu A certeza me deu Entrando no meu coração Seu sangue E na glória do céu Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vim dele no meu coração Vim dele no meu coração E na glória do céu E na glória do céu E na glória do céu Que mudança em mim fez o meu bom Jesus Vim dele no meu coração Entra no mundo do meu coração Entra no mundo do meu coração Entra no mundo do meu coração Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Muito bom receber todos vocês aqui nesta noite. Gostaria de dar alguns avisos aos irmãos. Os irmãos que estão na galeria, por favor, não apoia aí no guarda-corpo, tá? Evita apoiar. Segurança. Os irmãos que estão com o filho, por favor, não deixe andando. Nós pedimos aos irmãos que não subam com um copo de água também, para que não venha cair água e para ter algum acidente. Vamos evitar ao máximo, tá, irmãos? Se tiver alguém em nosso meio, passar mal, alguma coisa, temos uma equipe aqui de plantão, de enfermeiros, brigadista. Só levantar a mão, chamar algum obreiro que ele vai atender você, tá bom? Para que você venha cultuar da melhor maneira possível. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra oficial. Pastor João, com oportunidade. Graças a Deus. Pai do Senhor, para a igreja. Asso dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 2. Versículo 42 até o 47. Glória a Deus. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Diz a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Graças a Deus. E o segredo é esse, perseverança. É muito pertinente esse tema, nós trabalharmos durante esse ano e em todo momento também. Precisamos de perseverança. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Senhor Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos dê graça, para perseverarmos, ó Deus, na tua presença, para perseverarmos na sã doutrina da tua palavra. Deus amado, Deus querido, continue abençoando a tua igreja, continue abençoando o Ministério Mensageiros de Cristo, que nesta noite o teu nome continue sendo adorado, Senhor, sendo glorificado, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, te louvamos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, Senhor, para os irmãos, amém? Amém! Estamos aqui no nosso último dia, estamos muito felizes com o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu estava ali sentada, o Senhor me trouxe à memória o que diz, lá em Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você recebe essa palavra nessa noite? Persevera, porque o que Deus tem para mim e para a tua vida é grande. É pensamento de paz, não de mal. Deus está presente neste lugar. Que você possa abrir o seu coração. Queremos convidar você para se colocar de pé. Nós vamos adorar juntos ao nosso Deus, dando a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Afinal, nós estamos aqui por causa dEle, amém? Estamos aqui por causa do nosso Deus, amém? Então adore a Ele, não fique conversando. Aqui precisamos conversar com Ele, adorar a Ele. Não deixe que nada tire a sua atenção, porque a glória do Senhor vai encher a casa. Mas só vai pegar quem está ligado, hein? Só vai pegar quem está ligado e quem está ciente daquilo que Deus... Eles são todas as coisas... Você pode erguer as suas mãos ao céu e dizer a Ele... Porque dEle e por Ele... Você não veio aqui em vão. Deus tem um propósito na sua vinda aqui nessa noite, nessa tarde. Aleluia! Aleluia! Porque dEle e por Ele... Para Ele são todas as coisas... Porque dEle e por Ele... Para Ele são todas as coisas... Diga a Ele, a Ele... A Ele, a Ele... Glória... A Ele, a glória... A Ele, a glória... Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, nós te adoramos, Senhor. A Ele... A Ele, a glória... A minha glória Pra sempre haver Quão profundas Quão profundas E que Aleluia O saber e o conhecer De Deus Esse é o nosso Deus Aleluia Com profundas Com profundas Nós te adoramos Senhor Aleluia O saber e o conhecer De Deus Como em som da vez Seu juízo E seus caminhos Com a sua alma te dar A Ele, a Ele, a Ele toda a glória Contra a honra, todo o louvor A Ele, a glória A Ele, a glória Traz em Tua e a lei A Ele toda a glória 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 A glória A glória Pra sempre a Ele É que as suas mãos digam a Ele A Ele Diga a Ele A glória A Ele, a glória A Ele, a glória Aleluia A Ele, a glória Pra sempre a mim Enquanto você louva Chega a salvação pra Tua casa Enquanto você louva Muralhas caem ao chão Lembra-se do povo de Israel Enquanto eles rodeavam O Senhor disse que era pra eles Louvar e ficaram em silêncio E rodeando, rodeando Mas na última volta Quando eles deram um prato de glórias Ao Senhor Aquelas mulheres caíram ao chão Por isso, louve ao Senhor Porque Deus tem vitória pra mim E pra Tua vida Aqui nessa tarde Pra sempre Amém Pra sempre Aleluia A Ele, a glória A Ele, a glória Para todo sempre Senhor, seja dada glória O Seu nome A Ele, a glória 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 Pra sempre Amém Você pode dar um prato de glória 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 Aleluia 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 Nós precisamos Dependemos do Espírito Santo De Deus Ele fala comigo Ele anda comigo Ele anda contigo Ele fala contigo Que nesses dias Que nesses dias Possamos estar com o nosso coração Completamente rendido ao Senhor Eu não sei como tem sido Sua vida de cristão até hoje Mas decida-se por ter um coração rendido Ao Senhor Jesus Porque sem o Espírito Santo Não dá pra viver E essa canção que queremos cantar agora Ela fala exatamente isso Que Ele fala comigo Ele anda comigo No momento de dor Ele chega bem perto Ele consola a minha e a tua alma E Ele está presente aqui neste lugar Eu não conheço a tua vida Mas o Espírito Santo de Deus conhece Eu não conheço as lágrimas Que tem caído dos seus olhos Mas aquele que conhece Que leva Que intercede por mim e por você Ele se faz presente neste lugar Por isso adore a Ele Aleluia Louvado seja o teu nome, Deus Obrigada, Espírito Santo Obrigada, Espírito Santo Oh, aleluia Aproveite a oportunidade E adore ao Senhor Jesus Tu és santo, Senhor Aleluia Existe um amigo fiel Mais do que Ele Aleluia Com o companheiro que veio do céu Só mesmo Ele Com gemidos e tecete Aleluia A nosso favor O carinho e cuidado é consolador Quando a lágrima rolar no rosto Ele está presente Ele arranca do peito o desgosto E os olhos faz brilhar E os olhos faz brilhar Faz do pobre necessitar Se levantar do chão Ao perdido e condenado Traz a salvação Santo Espírito de Deus Sempre cuida bem dos seus Sabe como salvar uma alma Sabe confortar Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Tudo aquilo que o coração pede Tu sabe interpretar A presença de Deus A presença de Deus intercede por mim O Santo Espírito Quando estou chorando de dor Com seu grande amor Chega o Santo Espírito Ele fala comigo Ele anda comigo É a minha alunção Eu não posso viver Sem o Espírito Santo No meu coração Na presença A presença de Deus intercede por mim Aleluia O Santo Espírito de Deus intercede por mim Quando estou chorando de dor Com seu grande amor Chega o Santo Espírito Ele fala Ele fala comigo Ele anda comigo É a minha alunção Eu não posso viver Sem o Espírito Santo Santo no meu coração Aleluia Fala, Senhor O quanto você depende do Espírito Santo Dele Nós precisamos, Senhor Do teu Santo Espírito Sem ti, Senhor Não conseguimos viver, Pai Aleluia Não existe um amigo fiel Mais do que ele Companheiro que veio do céu Só mesmo ele Com gemidos intercete A nosso favor Com carinho e cuidado é Consolador Quando a lágrima rola no rosto Ele está presente Ele arranca do peito o desgosto E os olhos faz brilhar Faz do pobre necessitado Se levantar do chão Ao perdido e coordenado Traz a salvação Sabe o Espírito de Deus Sempre cuida bem dos seus Sabe como salvar uma alma Sabe como voltar Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Tudo aquilo que o coração pede Tu sabe interpretar Na presença, na presença Na presença de Deus Intercede por mim Sempre pede O Santo Espírito Quando estou chorando de dor Quando estou chorando de dor Com seu grande amor Chega o Santo Espírito Ele fala comigo Ele anda comigo É a minha unção Eu não posso viver Sem o Espírito Santo No meu coração Diga na presença Na presença de Deus Intercede por mim Sempre pede O Santo Espírito Quando estou chorando de dor Quando estou chorando de dor Com seu grande amor Chega o Santo Espírito Ele anda comigo Ele anda comigo Ele fala comigo Ele fala comigo É a minha unção Eu não posso viver Sem o Espírito Santo No meu coração Você pode aplaudir esse Santo Espírito Que está presente no nosso meio Aleluia 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 O Senhor é fiel Como o Senhor tem nos sustentado Que o Espírito Santo Seja o seu melhor amigo Porque só Ele nos dirige Para o caminho da santificação E quando você não consegue Ele vem e te ajuda Porque o Senhor prometeu estar conosco Todos os dias da nossa vida E essa canção queremos entoar Ela fala sobre santificação E é sobre essa santificação Que queremos dizer a você Como a Bíblia diz Que sem ela Ninguém verá o Senhor Amém? Aleluia 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 Quando entrares na casa do Senhor, meu Deus Tire a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo és Seus olhos têm que refletir O brilho do Senhor está em ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não Santo em todo o tempo, fora e dentro do tempo Vigiando sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Quando hipocrisia vem a tona te consertar No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a sentença Céu ou inferno, qual sua recompensa? No grande dia Deus mortos vão ressuscitar E ali todos os velhos irão se dobrar A noiva de Cristo é elva como a neve Se hoje fosse um grande dia, como estão Só prece Só preces Só entrar no céu Quem aqui for fiel Aleluia! Só ultimitação Amorava em cião Só entrar no céu Quem aqui for fiel Diziai! Aleluia! O novo louco vem Você pode dar glórias a Deus neste lugar Aleluia! Aleluia! As irmãs também As irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Ah, tá aqui os crentes Que vinham a adorar E saiu a notícia E o mundo não acreditou A igreja subiu Jesus, Jesus voltou Aleluia! Só entrar no céu Quem aqui for fiel Aleluia! Só ultimitação Aleluia! Amorava em cião Só entrar no céu Quem aqui for fiel E te oi E orai O novo louco vem Só entrar no céu Quem aqui for fiel Aleluia! Santificação Amorava em cião Só entrar no céu Aleluia! Aleluia! Vigiais E orai O novo louco vem Santificação Santificação Aleluia! Cadê a igreja Que vai morar no céu Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor Para a amada igreja Que festa linda E maravilhosa Glória a Deus! Jesus já está na casa Então eu quero que Neste momento Você rega as suas mãos Nesta mesma glória Nesta mesma unção E vamos declarar A falência do inimigo Comece a aclamar Neste momento Ai, dela Baçuriada Comece a aclamar Pela tua casa Comece a aclamar Pela tua família Comece a aclamar Por aqueles Que ainda não foram Alcançados Ah, Senhor Vem, Senhor Quebrando Tantos corações Vem, Senhor Repreendendo Toda a ação Do inimigo Senhor Deus Todo poderoso Move as águas Senhor No meio Do teu povo Senhor Deus Que a tua igreja Seja impactada Pela tua presença Que a tua igreja Seja impactada Pela tua unção Porque tudo aqui É para tua glória Papai Tudo aqui É para tua honra Senhor Senhor Que ninguém saia Deste lugar Sem sentir o Senhor Jesus Quebra os grilhões Quebra os grilhões Quebra os grilhões Desta noite Senhor Nós decretamos A falência Do inimigo Nós decretamos A falência Do inferno Senhor Senhor Deus Todo poderoso Continue Meu Pai Te fazendo Presente Na casa Continue Senhor Inundando Os corações Derramando Da tua unção E da tua glória Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Irmãos Podem assentar A orquestra Com oportunidade Amém 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 As crianças Até dez anos Pode descer direto Tá Graças a Deus Os irmãos Que estão em cima Vê se sobrou lugar Aqui embaixo Se quiser descer Pode descer Ok Se tiver alguma Bolsa Ocupando Um lugar Coloque a bolsa No colo Tá bom Irmãos Amém Amém É só as crianças Tá irmãos Pra descerem Ok Tudo certinho Orquestra líder De Davi Louvando o Senhor Logo após Logo após A Beatriz Estará louvando Por um momento Ofertório E aplicar E depois As Rá E... Que... É... Obrigado. 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 Glórias a Deus. Aleluias. Toda a glória para o nosso Deus. Amém? Cauê Pietro. onde você estiver, procure a sua mamãe, a sua mamãe está preocupada com você. Ele está aqui em cima? Ele desceu para levar o irmão lá e não subiu. Ah, Cauê, está aqui, ó. Cadê a mãe dele? Está aqui na frente. Ah, está com a avó. Aí, então está aqui na frente. Ok? Está aí. Falou, Pietro, está todo mundo preocupado com você, mas você está aqui. Amém, queridos? Nosso presbítero, Evanildo, estará ministrando uma... abençoando a sua vida, que vai ofertar e dizimar nesta hora, está bom? Deus abençoe você, que tem contribuído com esta obra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos concede e a oportunidade que Ele nos dá de juntos, reunidos, podemos cultuá-Lo, sentir a Sua presença. Os irmãos estão gostando da festa? Amém. Tem sido dias de bênçãos para as nossas vidas, não é verdade? Amém. Louvado seja Deus. E hoje é o último dia e não vai ser diferente dos demais. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. E nesta oportunidade, irmãos, é um momento onde nós temos a oportunidade de ajudar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Uma obra dessa magnitude requer muito gasto. E a igreja, quando faz esse evento, o objetivo é ganhar almas, é alimentar a igreja, os irmãos que congregam, aqueles que visitam, que todos venham sair edificados. E por trás dessas ações existem investimentos financeiros. Nós sabemos que a igreja não recebe ajuda do governo. Quem contribui, quem ajuda, quem sustenta esta obra, a obra de Deus, somos nós, através das nossas ofertas e através dos dízimos. Nesta noite, a igreja Mensageiro de Cristo convida você para ofertar, como diz a Bíblia, com alegria, com amor. É o último dia. Talvez você ainda não ofertou. Oferte nesta noite. Talvez você não está com dinheiro no bolso. Mas tem aí o Pix, que você pode fazer uma doação, uma oferta, com amor, com alegria. Nesta noite, que possamos recontribuir por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, como forma de gratidão e ofertar na obra dEle. Amém? Eu quero orar por todos que vão ofertar nesta noite, por todos aqueles que vão dizimar e por aqueles que também não podem dizimar e ofertar. Do jeito que os irmãos estão, vamos orar nesta noite. Maravilhoso Deus e soberano Pai, somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem realizado durante esses dias de festividade. A nossa alma tem sido alimentada, a nossa alma tem sido agraciada pela Tua Palavra, pela Tua presença. E nesta oportunidade, meu Deus, como forma de gratidão, nós queremos ofertar com amor, com alegria. Nós queremos devolver o dízimo, meu Pai, para a Tua casa, para que haja mantimento, Senhor. Abençoa, meu Pai, todos que vão ofertar, todos que vão dizimar, e até mesmo aqueles que no momento estão sem essas condições, que o Senhor continue abençoando, abrindo as portas, prosperando, entrando com providência, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. A Beatriz vai louvar ao Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 Segura em minhas mãos Os dias difíceis estão E o medo tomou conta do meu coração Mas sei que estás aqui Tomando conta de mim Me ajudando a enfrentar Esta situação Sem Ti, Senhor Tudo seria mais difícil Sem a Tua mão Eu não conseguiria Enfrentar o dia mau Sem Tua presença em mim Eu desfaleceria Mais uma vez Clamo a Ti Não me deixes desistir Não me deixes desistir Não me deixes desistir Segura em minhas mãos Os dias difíceis estão E o medo tomou conta do meu coração Mas sei que estás aqui Tomando conta de mim Me ajudando a enfrentar Me ajudando a enfrentar Esta situação Sem Ti, Senhor Tudo seria mais difícil Sem a Tua mão Eu não conseguiria Enfrentar o dia mau Sem Tua presença em mim Eu desfaleceria Mais uma vez Clamo a Ti Não me deixes desistir Não me deixes desistir Não me deixes desistir Não me deixes desistir Até aqui Me ajudou, Senhor 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 Me ajudou, Senhor Agradecemos a oportunidade Queridos, queremos apresentar A Secretária de Educação Aqui da cidade Dona Rodilene Deus te abençoe Acompanhada por uma amiga Filha ou neta Deus te abençoe Amém? Sua filha Muito bem Filha do irmão César Está conosco A Congregação Jardim São Paulo Depois de Lusiana Uns oito quilômetros Nosso presbítero Romeu E a irmã Amanda Fique de pé, queridos A igreja que está acompanhando Os nossos irmãos Fique de pé Cadê a igreja? Manifesta assim Vocês estão longe, né? Aí, Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe Um prazer receber vocês aqui Tem lugar aí pertinho de vocês? Se tiver lugar, sim Aqui na nave Tem algum lugar perto Do lado de vocês? Se tiver lugar, manifesta assim Que alguém vai descer lá de cima Aí, ó Tem lugar ali, tá bom? Viu, irmã? Irmã que está na recepção Tem lugares aqui Deus abençoe Irmão Romeu e a igreja Congregação Ágape Deus abençoe Está conosco Pastor João Irmã Lidiane Congregação Betel Os irmãos da Betel Por favor, fique de pé Fique de pé ou manifeste Deus abençoe É um prazer receber vocês, ok? É, pode sentar Pastor Davi Congregação Cadmiel Congregação Monte Irmão Fique de pé Os irmãos que estão com ele Deus abençoe Um prazer receber vocês aqui Amém? Pode sentar Paulo César Congregação Chacra da Benção Os irmãos que estão da Chacra da Benção Amém? Deus abençoe Um prazer receber vocês aqui, tá bem? Congregação Cadmiel Pastor Elias Aê Amém Deus abençoe Deus é bom Da Congregação Peniel Tem alguém hoje? Congregação Peniel Não? Tem? Cetomarilha Deus abençoe Irmãos Congregação Jerusalém Tem alguém? Tem? Amém Deus abençoe vocês Prazer recebê-los Qual outra que eu estou Estou lembrando Acho que foi todas Não? Falta Jerusalém Manaim Tem alguém da Manaim? Não Amém Deus abençoe A cantora já está conosco Irmãos Daqui a pouco ela está subindo Tá bom? Já já nós estaremos Dando oportunidade A nossa irmã Mas é um prazer Receber a cada um de vocês Aqui nesta noite É Estou vendo ali o Marcos Marcos Igreja Deus abençoe Todos os irmãos Que não são aqui Do Ministério Mensageiro de Cristo Não são das congregações Mas estão conosco São oriundos De diversas igrejas aí Ou não são evangélicas ainda Você pode manifestar Com uma das suas mãos Assim Amém Oriundos De outras igrejas É um prazer Receber vocês aqui também Ok? Deus abençoe A vida de vocês Ricamente Amém É Os nossos cultos aqui Funcionam às terças-feiras Culto de doutrina Seria hoje Mas hoje é um culto especial Estou vendo ali A irmã Antônia também Deus abençoe Antônia Irmão Carlos Os irmãos que estão Assistindo a gente Online Deus abençoe Os irmãos que estão No telão lá embaixo Também Deus abençoe É um prazer Ter vocês todos Conosco Ok? Então irmãos Os nossos cultos aqui É terça-feira Culto de oração E doutrina Às quintas-feiras É o culto da vitória Aos domingos Nove horas Escola bíblica dominical E à noite Às dezoito horas Culto Público Culto evangelístico Tá bom? Nosso culto funciona Dessa forma Os demais dias É tudo ocupado também Sexta-feira É ensaio da orquestra Quarta-feira É espaço jovem Segunda-feira Sexta-feira Tem culto nos lares É bastante corrido Aqui O nosso dia-a-dia Que Deus abençoe a todos Tá bom? Irmã Iris Mata Estou te vendo aqui Também na minha frente Deus te abençoe Também É um prazer Receber Vocês aqui Nesta noite É Enquanto a cantora Sobe O que a gente faz? Não é? Vamos fazer o que? É Orar Cantar Orar Vamos orar, não é? Vamos orar uns pelos outros Eu queria convidar o pastor Francisco A irmã Que está acompanhando a cantora Nereide Irmã Nereide É uma das proprietárias da Góis Imóveis Está conosco aqui Seja bem-vinda também Tá bom? Deus abençoe a sua vida Ricamente Está apoiando aí nesse dia A nossa cantora É bom que evitou a gente dar essa viagem De ir lá em Brasília Buscar Depois de ir lá levar Glórias a Deus Deus te abençoe Tá bom? Vamos sair de pé Eu vou convidar O pastor Francisco Para orar Por sua vida Orar por sua família Orar por você mesmo Irmãos Eu quero que você coloque a mão no seu coração E você apresentasse a sua necessidade a Deus Eu não sei qual é Eu não sei qual é a sua grande necessidade Mas eu acredito Eu creio Que Deus está aqui Ele vai ouvir a sua oração Ele vai responder a sua oração Pastor Francisco Olha aqui Por favor Abençoe cada crente que aqui está Cada irmão que aqui está Cada visitante que aqui está Que Deus abençoe Te fortalecendo Te renovando Te trazendo ânimo Para que você continue nessa labuta Nessa luta do dia a dia E que você seja fiel em toda a sua vida Em nome de Jesus Amém irmãos Cadê os adoradores? Cadê os perseverantes? Não, está muito fraco para ser perseverante Tem perseverante aqui? Levanta a mão da glória Vai meu filho Só nós dois aí Vai, 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 vai Pega logo aí rápido Como é que é o negócio? Vai O céu já se abriu O anjo já desceu Pega o que é teu Pega o que é teu O céu já se abriu O anjo já desceu Pega o que é teu Pega o que é teu O céu já se abriu O anjo já desceu Pega o que é teu Pega o que é teu Quem vai pegar o que é teu Quem vai, quem vai, quem vai pegar Quem vai pegar Quem vai pegar Quem vai pegar o que é teu O meu Deus tem vitória pra você neste lugar Meu Deus tem vitória pra você neste lugar Meu Deus tem vitória pra você neste lugar Ah, meu Deus do céu Tem presença Tem presença de Deus Tem presença Tem presença de Deus Tem presença de Deus Aonde? Em cima do altar Tem presença Tem presença de Deus Quem sente a presença de Deus? Meu Deus Vai vir no final Dá glória, dá glória, dá glória Meu irmão Dá glória, dá glória, dá glória Meu irmão Dá glória, dá glória, dá glória Meu irmão Meu Deus Tem vitória pra você neste lugar Tem vitória Tem vitória pra você Quem crê Tem vitória pra você Quem crê Tem vitória pra você Já se abriu Já se abriu O céu já se abriu neste lugar Oh, glória a Deus Quem acredita que Deus tem vitória Pra você nesse lugar Aleluia Mas operando Deus quem impedirá Mas operando Deus quem impedirá Mas operando, operando quem impedirá Mas operando, operando quem impedirá Um, dois, três, segura Levanta as suas mãos Senhor Deus e Pai Nós estamos aqui na tua presença Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus Senhor Deus Pai amado Nós levantamos as nossas mãos Levante as suas mãos e ore Senhor Deus Pai Em nome de Jesus Cristo, ó Deus Nós te pedimos nessa noite, ó Pai amado Que o Senhor venha nos visitar, meu Pai amado De uma maneira poderosa Aqui neste lugar Visita Senhor Deus Pai as famílias Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai Vai quebrando os grilhões, vai quebrando as cadeias Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Temos certeza que nessa noite sairemos daqui Com a vitória na mão Temos certeza, meu Pai amado Que essa semana, esse mês Em nome de Jesus ainda Algo extraordinário acontecerá Em nossas vidas, em nossas casas Em nossas famílias, ó Pai Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Nós te adoramos e te glorificamos Só quem sente Deus aqui Só quem é a mão da glória Glória a Deus Glória a Deus, irmãos Podem assentar, dando glória Aleluia Graças a Deus Queridos Votem sempre Votem sempre Que Deus te ama E nós também Amém Pastor Tiago Seja bem-vindo Maria Massa e irmã Jaqueline Daqui a pouco a cantora já estará louvando ao Senhor Nesse momento Irmãos Tá chegando o fim do nosso congresso Quer começar de novo? Pastor, quer de novo Tivemos aqui dias maravilhosos na presença de Deus Foi muito impactante Foi além daquilo que nós esperávamos E eu sei que chega momento que a gente fica um certo apreensivo É muito pesado a logística Mas o Senhor está sempre conosco Então, nesse momento Eu gostaria de fazer algum agradecimento Eu gostaria que esse pessoal que estiver nessa equipe Ficasse de pé Por favor Por favor Primeiramente, eu quero agradecer a Deus Por nos dar força, confirmação desse congresso Quero agradecer a Deus Porque cada ano que vai passando Ele vai confirmando Que nós temos que realizar Esse congresso no período de carnaval Depois eu quero agradecer aqui Grandemente a minha esposa Axa Michele Fique de pé, por favor Minha filha Letícia Meu filho Gustavo Minha sogra Rosanja Minha cunha Daniele Porque a minha família faz parte do meu ministério Se a gente se alegra, alegra junto Se a gente sofre, sofre junto Fica angustiado, fica angustiado junto Então a minha família está sempre junto comigo E poderia não deixar de agradecer A um casal também muito especial Ao nosso pastor presidente Pastor Boanese Pastora Sandra Lidiane João Renato São os pastores parceiros São pastores amigos São pastores atuantes Que está junto Vamos, vamos Vamos enfrentar Vamos enfrentar Deus abençoe Deus abençoe Pastor Boanese Pastora Sandra E sua família Eu gostaria que ficasse de pé Toda a equipe Geral da limpeza Que limpou a igreja Limpou o lote Por favor, irmãos Fique de pé Se estiver presente Os irmãos voluntários Que limparam a igreja Limparam o lote aqui do lado Cadê os irmãos? Está lá em cima Já tem um aqui Já o irmão Pedro ali Fica de pé Não ceda não Quem estiver vai ficando de pé Gostaria de agradecer Toda a equipe de diáconos Obreiros Diaconisas Que estiver aí também Se tiver alguma diaconisa Que estiver trabalhando Fique em pé No nome de Jesus Fique de pé Todo o corpo de presbíteros Aqui presentes Obreiros que também Estão nos apoiando Fique de pé No nome de Jesus Queria de agradecer aqui Toda a equipe do Translado Valparaíso Taguatinga Taguatinga Brasília Está aqui os dois Estão até junto aqui César e André Por favor, fique de pé Esses dois aí Que nos ajudaram no Translado Gostaria também De agradecer, irmão Toda a equipe Da recepção do lanche Que estiver também Fique de pé, por favor A equipe da recepção do lanche Foi montada a equipe Ali da recepção do lanche Antes do culto Se estiver presente Fique de pé, por favor Nós queremos ver vocês Também a equipe da cozinha Não sei se está aqui Ou ainda Estão trabalhando ainda Irmã Tiana Irmão Maurina Também gostaria de agradecer Irmãos Os departamentos Mocidade Adolescente Criança Alfa Ritmo Orquestra Restaurado Multimídio Em geral Fiquem todos de pé No nome de Jesus Todos Porque vocês ajudaram Vão ficar de pé aqui Estão junto conosco Gostaria de agradecer A diretoria da igreja Os pastores Da congregação Os presentes Fiquem de pé Fiquem de pé No nome de Jesus Aos irmãos da manutenção Que trabalharam aqui Fazendo manutenção Iluminação Data show Quem ajudou Fiquem de pé aqui também Por favor A irmã que organizou Tudo aqui também Fiquem de pé Que nós queremos Orar por você Toda a equipe Da intercessão Fiquem de pé Gostaria também De agradecer Aos nossos parceiros Construtora Góes Construtora Parque Velog Zé Bob Talentos Viagem César do Trânsito GBS Dai Melos Serifloque Se o empresário Estiver aqui Fiquem de pé Por favor Gostaria de agradecer Os irmãos que ofertaram Para o telão Que estão lá embaixo Eu gostaria também De fazer um agradecimento Também especial A família DMC Fiquem de pé A família DMC Aqui da sede Por favor Irmãos Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Obrigado pelas orações Obrigado pelas preocupações Que vocês tiveram conosco Nesse congresso Que Deus continue abençoando vocês Também gostaria de apresentar Um casal Que nos ajudou bastante Na camiseta De Hilton e Eliane Cadê a Eliane Está ali presente Deus levantou a Eliane A Eliane tem um talento ali Irmão Escondido Que é fantástico Deus abençoe De Hilton Muito obrigado por tudo Irmãos Então tudo isso é feito Para a honra A glória Do nome do Senhor Há um envolvimento Muito grande Nereide Obrigado pela logística de hoje Arthur Alice Muito obrigado Tudo isso A gente não está aqui Para se aparecer A gente está aqui Para fazer o reino Que nós possamos Encerrar aqui Sendo vidas Almas Impactada Com o nome Santo do Senhor Eu quero ver Batismo com o Espírito Santo Aqui nesta noite Eu quero que você Saia aqui Transbordando Muito obrigado A todos Só o Senhor Para recompensar A todos vocês Aquele que talvez Não lembrei do nome Da equipe Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Poderosamente O demais Vamos dar uma salva De palmas Para todos No nome de Jesus Eu também gostaria De Podem sentar os irmãos Gostaria de também Apresentar Tem um grupo Lá embaixo No telão Que vieram Da cidade ocidental Ou outros locais Que não deram conta De entrar aqui Então o que a igreja Vai falar para eles Lá embaixo Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Graças a Deus Queridos A Bíblia diz Diz que Quem semeia pouco Vai colher Quem semeia muito Não Ixi Então só pouco sabe Quem semeia pouco Vai colher Pou Quem semeia muito Vai colher Muito Quem está grato Ao Senhor Por esse momento Aqui hoje O que Deus Vem fazendo Na vida Da irmã Jaqueline Da irmã Maria Marçal É coisa Extraordinária E o que Deus Vem fazendo A esse congresso É coisa Extraordinária Se eles Estão aqui Pastor Tiago De Assis Cantora Maria Marçal Foi porque O Senhor Determinou Para estar aqui Hoje E gratidão Só traz Coisa positiva Eu falo Da semente Quanto aqui Conhece Tangerina Levanta a mão Tangerina Que é do nordeste Laranja crava E assim vai Por aí Se eu pegar Uma semente Tangerina E colocar na mão Aqui Eu acredito Que quase ninguém Vai enxergar Pelo tamanho Da semente Que é Mas se eu entregar Uma tangerina Na sua mão Você vai abrir ela E você vai saber Quanta semente Tem dentro dela Agora Se eu colocar Tangerina Para plantar A semente Que é pequenininha Você não vai saber Quantas tangerinas Vai ser feita Através daquela semente Assim é a obra Do Senhor Você não sabe Qual é a semente Que você vai ofertar Nesse momento O que ela vai multiplicar Mas você sabe o valor Já tirou Sabe o valor Que vai Entregar Por que que eu estou Falando isso Para que os irmãos Sejam mais gratos Para que os irmãos Semeiem mais Para que os irmãos Sejam mais abençoados Porque nesse momento Eu vou chamar aqui A irmã Jaqueline Para fazer uma oração Porque eu falei Para ela assim Irmã Se Deus está te abençoando Abençoa o nosso povo também Irmã Jaqueline O que Deus está fazendo Nós encontramos Na segunda-feira Eu fiz a logística deles Aqui pela manhã Em Brasília Eu falei assim Irmã Quando Deus abençoa As famílias É porque Ele vê Um coração grato Então gostaria Que a senhora Orasse pela igreja Porque eu sei Que tem gente aqui Sofrida Tem gente angustiada Mas a benção Não só é financeira Querida A benção é espiritual É familiar É cura É prosperidade Em todas as áreas Da sua vida Então nesse momento A irmã Jaqueline Vai orar ao Senhor Abençoando a sua vida Porque ela é grata Porque o que Deus está fazendo Na vida da irmã Jaqueline Através de sua filha É coisa extraordinária Amém? Amém Fique de pé No nome de Jesus Amém 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 Antes de orar Eu queria Já que me deu a oportunidade Eu queria Contar pra vocês Um pouquinho Do que realmente Deus fez com a gente A Maria conta O testemunho dela Quando ela canta deserto E muitas pessoas Vieram Através do Instagram E colocaram assim Mentirosa Isso não aconteceu com você Porque via O nosso sorriso Via Tipo assim Porque quando a gente está No Instagram A gente posta as coisas boas É ou não é? A gente não vai postar Que está sofrendo Nunca a gente vai Pro Instagram chorar E falar que está sofrendo A gente vai colocar Quando a gente faz um passeio Quando a gente está Comendo bem A gente vai colocar isso E aí Falaram isso lá No Instagram Quando ela contou A primeira vez Esse testemunho dela Da oração que ela fez Na porta da geladeira Eu como mãe Diante de Deus Falo pra vocês Que foi verdade Deus atendeu A oração dela E foi um momento Assim que como Pai e mãe Um filho pede as coisas A gente tinha Tinha como colocar Na geladeira O iogurte A fruta Tinha E veio a pandemia E meu esposo Começou a ganhar menos Tipo Deram 600 reais Na mão dele Eu com quatro filhos E falaram É isso aí Tem que esperar O que vai acontecer E a gente foi Diminuindo Diminuindo Até que Esse certo dia Não tinha nada Realmente não tinha nada E Eu não sabia Que no coração dela Ela estava sofrendo Porque A minha conversa Com meu esposo A gente falava assim Amanhã a gente vai ver O que a gente faz Porque tem que colocar As coisas dentro de casa É Eu pedi a minha mãe E tipo assim Eu falava assim Mãe Tem alguma coisa Para botar Minha mãe botava Pela janela Minha mãe morava Nos fundos da casa Minha mãe jogava As coisas pela janela Dava o iogurte Toma aqui Dá para as crianças Aí Mas sem saber O certo O que estava acontecendo Lá em casa Conta de luz atrasada A gente com medo O pessoal ia cortar a luz A gente ficava quietinho Dentro de casa Fica quieto Maria Fica quieto Júlia Para fingir que Não tinha ninguém em casa E Assim Foi muito difícil Essa parte E receber a crítica Foi mais difícil ainda Porque As pessoas não sabem O que a gente está passando No íntimo da gente Não sabem O que a gente passa Em quatro paredes Não sabem Então Quando ela fez aquela oração Ela surpreendeu A mim e ao pai dela Porque se ela falasse Mãe eu quero iogurte Eu estou querendo iogurte E se ela chorasse Eu ia no vizinho Pedir emprestado Para poder comprar Para suprir aquilo E ela não falava nada A minha outra filha Também não falava nada E quando ela fez Essa oração E que eu descobri Através da live Porque eu não escutei Essa oração Que ela fez Eu escutei Quando Deus revelou Através da irmã Na live Que ela tinha Feito a oração Então você imagina Meu coração Ela estava no quarto Fazendo a live E eu no outro Cômodo E quando a irmã Deus usou a irmã Assim te diz o Senhor Deus aprove Pousar no seu lar E escutou A oração Que você fez Na frente da sua geladeira Eu só olhei Para o meu esposo Eu falei Não acredito Que a Maria fez isso Foi essa A minha espalada Eu falei Não acredito Então assim Eu queria deixar Para vocês que Apesar Que esteja acontecendo Na sua vida Jamais deixe de orar Jamais deixe de conversar Com o Senhor Porque O comodismo da gente A gente fala assim Ah, o Senhor já sabe Que a gente precisa Não preciso ficar falando Para Ele Ele sabe Ele tem que me dar Ele sabe que eu preciso E as vezes O Senhor Ele só está esperando O quebrantamento seu Tipo Senhor Eu preciso Se for da sua vontade Realiza Foi E foi nessa época Nesse dia Uns dois dias atrás Eu tinha sentado com ela E mostrado a música Deserto Porque ela Ela canta na igreja Desde os seis anos de idade E eu falei assim Maria Olha a letra desse louvor E ela falou assim Mãe, não é meu ritmo Não é meu estilo Eu não quero ouvir Aí eu falei Maria, senta Preste atenção Na letra desse louvor Porque a gente não deve Também cantar qualquer coisa Você deve prestar atenção Naquilo que você está profetizando Naquilo que você está cantando Porque se Eu acho que inspirada por Deus Eu mostrei naquele momento Que Deus queria atender algo Vindo da parte dela Não da minha parte Porque foi com o refrão Do louvor do louvor Que ela aclamou a Deus E te adorar E te adorar Eu quis sustentar-me De pé Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Então quando você louva Esse louvor junto com a Maria Preste atenção no que você está falando Para Deus Você está entregando tudo Nas mãos dele Você está dizendo Está profetizando Que vai chegar ao fim Toda a sua dor Toda a sua angústia Porque o deserto Não é só você ficar O nosso deserto No momento Foi ficar sem as coisas Mas para você Pode ser um luto Pode ser uma briga Pode ser uma causa na justiça Que você não consegue resolver Pode ser o seu deserto Então quando você levanta Suas mãos Fecha seus olhos E você declara para o Senhor Esse deserto vai chegar ao fim E o Senhor se alegra mais ainda Quando você diz O Senhor está cuidando de mim Você tem essa certeza De que o Senhor cuida De cada um que está aqui E entrando na parte da oferta Essa menina aqui Sempre foi fiel Na oferta dela De lugares que ela foi louvar Que a pessoa falava assim Eu tenho 10 reais para ofertar na sua vida Ela entrava no carro Ela orava aquele dinheiro Ela tirava a oferta dela O dízimo dela no caso E ela falava assim Mãe, a gente pode lanchar onde? Era essas as palavras dela A gente pode lanchar onde? O que a gente pode fazer? Então Aonde ela está chegando hoje Também parte da fidelidade dela com Deus Então meus irmãos Eu estava falando dentro do carro Com meus pais Que eu queria Dar um valor x de dízimo Eu falei Essa É o meu alvo Eu vou chegar Nesse valor E eu lembro que eu contando assim Dizendo Para minha mãe E para o meu pai Que eu ia conseguir E no mesmo dia Eu fui para a minha igreja E o menino falou assim Me dá aí o seu pix Que eu vou enviar para você A oferta E a oferta Era o que eu tinha Estimado para Deus Que eu ia dar de dízimo E é isso Então meu irmão Seja fiel Nunca deixe de ofertar Na casa do Senhor Nunca deixe de dizimar Nunca deixe Porque o Senhor Ele supre Ele supre Nós somos prova disso Às vezes as pessoas Acham que Tipo assim Ah Ela está começando agora E a única Realidade que ela teve agora Foi esse Testemunho que ela está dando Nós já passamos muita coisa Irmãos Muita coisa Tipo assim Já Deus já Já nos surpreendeu muito Né Maria Muito Meu esposo Sofreu um acidente Para ele voltar Para os caminhos do Senhor As pernas dele Viraram para trás Uma batida de caminhão Meu esposo Anda perfeitamente Hoje em dia Então assim A gente vive De milagre Quando ela sobe No altar Ela sobe convicta Porque eu Sempre lembro ela Eu puxo ela Para a terra E falo Você tem que subir lá A certeza Que você vai ser salvo E a certeza Que a sua adoração Vai chegar a Deus Se vocês aí Participarem Dessa adoração A gente fica feliz Porque vocês vão estar Participando E a adoração de vocês Também vai estar chegando Lá no trono do Pai Então assim É essa palavra Até falei demais já É essa palavra É essa palavra que eu deixo Para vocês E vamos orar Em nome de Jesus Senhor meu Deus E meu Pai Pai amado Pai querido Eis aqui a tua igreja Senhor Eu te agradeço Pela oportunidade De estar contando Um pouquinho Pai Dos milagres Que o Senhor fez Na nossa vida Pai Na vida da Maria Oh Deus Estamos no momento Pai O ofertório Oh Deus amado E nós podemos falar Oh Pai Que somos fiéis a ti E que o Senhor Pai É galardoador O Senhor Recompensa Aqueles que são fiéis Oh Deus amado Então eu peço Uma benção especial Oh Pai Para cada um Que está aqui Oh Pai Ouve as orações Oh Pai Som dos corações Senhor Aqueles que precisam Oh Pai De uma benção especial Que o Senhor Possa sondar Oh Deus amado E realizar Se assim for A tua vontade Porque Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam A Deus E nós estamos aqui Oh Pai Porque nós queremos Entregar o nosso Perfeito louvor E a nossa adoração A ti Oh Deus amado Então eu peço Que o Senhor Possa abençoar Cada um Oh Pai Com uma medida Oh Pai Que irá surpreender A cada um Que ofertar aqui Nesta noite Oh Deus amado É o que eu te peço E apresento A cada um Que está aqui Oh Pai Confiante de que O Senhor Pai Irá atender E realizar Se assim estiver Da tua vontade Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Eu gostaria de Fazer uma oração Por essa família Porque muito fala assim Ah É passageiro Quem determina É o Senhor Irmão Quem determina É Deus Porque quem levantou Foi o Senhor Eu gostaria Eu gostaria que você Estendesse a sua mão Para essa família Para repreender Toda seta No maligno Toda inveja Toda palavra Ao contrário Toda coisa Que vem a travar Esse ministério Que caia por terra Em nome de Jesus Pai querido Nós abençoamos Senhor Nós oramos Nesse momento Oramos Senhor Pela irmã Jaqueline O seu esposo A sua filha Que ficou lá Senhor Pela cantora Maria Maçal Porque o Senhor Colocou no meu coração Que estão querendo O Senhor Apagar Essa chama Esse levante Mas que levantou Foi o Senhor Que proteja o Senhor Que prospere É o Senhor Deus No nome De Jesus Cristo Pai Protege Brinda Da estratégia Da sabedoria Da força Ensina o caminho Pai Que o Senhor Vinha prosperar Guarda os corações Da irmã Jaqueline O coração Da Maria Maçal Da sua filha Do seu pai Que estão lá No Rio de Janeiro Pai Mas a oração Chega lá Guarda aquela casa Guarda aquele carro Guarda no nome De Jesus Cristo Porque eles Estão aqui hoje Para honrar A glória No nome Do Senhor Que está feliz Aplauda o Senhor E dá glória A Deus aí irmãos Aleluia Que Deus abençoe Pode assentar Queridos Eu vou dar para a cantora Daqui a pouco Mas eu não poderia De deixar aqui Irmão De fazer um agradecimento A um amigo Muito especial Eu falo amigo Não pela educação Eu falo amigo Porque é amigo mesmo É amigo que está Em momentos ruins Tanto dele Como o meu Momentos bons Nós vamos guerreando juntos E é um pastor Muito querido Eu quero fazer um agradecimento Aqui ao público Eles não estão aqui Mas eu não poderia De deixar agradecer Ao pastor Josivaldo A irmã Cristiane E suas filhas Porque são parceiros Por esse congresso Esse congresso Ele iniciou Primeiro no coração Do nosso pastor Através de Deus E com a ajuda Do pastor Josivaldo Que vem nos apoiando Sempre Então Com certeza Ele irá Assistir Todos os pregadores Cantores aqui presentes Que vieram Que esteve presente Aqui durante o congresso Foi com muito Com a ajuda dele E é uma pessoa Que tem um coração Grande demais Então nesse momento Vamos aplaudir Josivaldo A sua família Não está presente Mas ele vai ver o vídeo A de agradecimento ao senhor Porque o que foi proporcionado Aqui hoje Deus usou A pessoa dele Para nos abençoar Obrigado Josivaldo Cristiane E suas filhas No nome de Jesus Então com vocês A cantora Maria Massal Aleluia A paz do senhor Amém Amém Está muito fraco Tem alguém Vivo aqui Pelo menos A paz do senhor Amém Melhorou Estou muito feliz De estar aqui Louvando a Deus Engrandecendo o nome dele Ao senhor Toda honra Toda glória Toda adoração E exaltação Estou muito feliz De estar aqui Em Brasília Minha primeira vez Aqui em Brasília Desde já Agradeço Essa grande oportunidade Deus abençoe O pastor presidente Deus abençoe O pastor local Obrigado pelo carinho Não entendi a letra Desculpa O pastor Eu não entendi mesmo Mas obrigado pelo carinho Deus abençoe Deus abençoe também A sua casa Sua família Sua saúde Vou profetizar mais uma vez Deus abençoe Sua casa Sua família Sua saúde Seu filho Sua filha Seu esposo Deus abençoe você Em nome de Jesus Você pode virar Para esse irmão bonito Cheio do poder de Deus E dizer assim Que bom que você veio hoje E eu quero ser Boca profética Para você Diga aí Para esse irmão aí Eu quero ser Boca profética Para você Eu digo para você Sabe o que? Deus vai fazer Uma coisa nova Ah vou profetizar mais uma vez Mais uma vez Deus vai fazer Uma coisa nova Deus vai mudar a cena Diga para esse irmão aí Diga sim Deus Vai fazer A roda grande Passa dentro da pequena Aleluia Glória a Deus Quantos acreditam nisso Levanta suas mãos Para o alto E dá o melhor Glória a Deus Aleluia Enche essa casa De oração aí Meu irmão Aleluia Amadilha preparada Para você Sabe É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo odiando Querendo Mas o Senhor Mas o Senhor Chegou aonde Meu irmão Está muito fraco Chegou aqui Para guerrear Eu acredito nisso Ele vai exaltar O humilhado Ele vai abater O exaltado Ele entra contigo No fogo E caminha no fogo Ao teu lado Ele vai confundir O inimigo Ele vai te livrar Do perigo Ele vai atrevejar Contra eles Ele vai esconder No abrigo Ele livra Do arco de longe Ele lida Da lança de perto Ele queima Os cão no fogo Ele é provisão Seja Levanta suas mãos No alto E profetiza isso Bem forte Vamos 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 Deus vai E vai mudar A cena Vai fazer a roda Grande Passar dentro Da pequena Vai fazer Surpresa Essa crente Eu quero ouvir Deus já ganhou Essa batalha Inimigo Esse problema Até parece Grande Mas Levanta suas mãos Eu vou profetizar Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada Você acredita nisso Meu irmão A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma vermelha aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É o nosso Deus É nada Eu vou declarar Mais uma vez Com você Deus vai fazer Uma coisa nova Eu quero que você Declare isso Com força mesmo E eu vou falar Mais de uma vez Deus já ganhou Essa batalha Inimigo Bateu em retirada Quando eu falar O inimigo bateu em retirada Você vai virar Pra trás Assim ó E vai fazer assim Pro inimigo Bater em retirada Em nome de Jesus E você que tá atrás Desse irmão Faça também Senão o problema Desse irmão Vai todo pra você Então vamos 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 Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer A roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer Surpresa Crente Eu creio Inimigo Esse problema Até parece Grande Mas pra Deus já ganhou Deus já ganhou Essa batalha Inimigo Esse problema Até parece Grande Mas pra Deus É Nada É Nada Aleluia Eu creio que hoje É uma noite profética Eu vou repetir isso Mais uma vez Eu creio que hoje É uma noite profética Muitas pessoas reclamam da igreja Que a gente faz barulho demais Que a gente pula demais Que a gente glorifica demais Mas Tá chegando o fim Dessas pessoas reclamarem Sabe por quê? Porque Nós Seremos Arrebatados Aleluia Quantos esperam esse dia? Quantos esperam esse dia? Você pode levantar as suas mãos E dar o seu maior Glória a Deus Aí meu irmão Dá também o seu maior Aleluia Enche essa casa De adoração Enche essa casa De adoração Porque enquanto você adora aqui Deus visita a tua casa hoje Deus visita a tua família hoje Aleluia Eis adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Levanta suas mãos aos céus e declare E eu não Ele vem Ele vem E ele vem me buscar E com ele Eu não sou daqui E eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem Ele vem me buscar E com ele Eu irei Yeshua 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 Messias Abagado Ele vem me buscar Yeshua 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 O Messias Abagado Ele vem me buscar E eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele Eu não sou daqui Eu não sou daqui Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele Yeshua 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 O Messias Agosto Ele aborando Ele vem Ele vem Ele vem Nós te adoramos Yeshua Te adoramos Yeshua Ele vem Escute isso aqui Oh Em breve Jesus no céu vai aparecer E todo o joelho se dobrará Levanta suas mãos e deflare com força isso Mas aí E não pisca de dor E acontecerá Mas a igreja será arrebatada E acontecerá Eishu Eishu Levanta suas mãos e eishu 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 Vamos profetizar Mas aí A igreja será arrebatada E não pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja será arrebatada E não pisca de olhos A igreja será arrebatada 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 Diga o que você tem de gratidão A igreja será arrebatada Seja cheio agora Seja batizada agora Seja arrebatada agora A presença do eterno Está aqui na casa hoje Que ruja O leão E que a terra Diante da majestade Que ruja Que ruja Que ruja Que ruja O leão E que a terra Estremeça Entenda uma coisa, meu irmão A tua adoração Move o céu Que é milagre Que é resposta Adora Tá chorando Tá triste Adora Enquanto você Adora aqui A tua adoração Sobe 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 Ah, você não entendeu Enquanto você Está aqui profetizando Enquanto você Adora aqui A tua adoração Sobe 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 E chega ao trono do Pai Como cheiro suave Em suas narinas Que ruja Que ruja o leão Que ruja o leão Que ruja o leão Passei Espírito Santo aqui E a honra que ruja o leão Que ruja o leão Que ruja o leão E o poder Eu quero ouvir o leão Eu quero ouvir só a adoração da igreja Sem instrumento Levanta suas mãos E exalta o Deus E exalta o Deus vivo e fiel Vamos A honra o leão A glória A força E o poder Ao rei Jesus Que roubou Toda vez que você não tiver vontade De adorar a Deus Lembra que Ele morreu numa cruz por você Ele foi humilhado por você Ele se entregou por você Ele até morreu Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E Ele vai voltar Por você também, meu irmão Então nós temos vários motivos Para agradecer Para louvar Para adorar um Deus vivo e verdadeiro Que zela pela sua palavra Ele é fiel Para cumprir Tudo aquilo que Ele te prometeu Então para terminar Levanta suas mãos Uma vez e declare isso E honra A glória Nós te adoramos, Deus Te adoramos E o poder Ao rei Jesus Jesus Adore ao Senhor Jesus Aonde você está aí Aleluia Receba o teu milagre Em nome de Jesus Vamos receber o pastor Tiago de Assis Continue em adoração com seu coração aberto Tem mais coisa de Deus chegando aí, querido Vamos orar pelo pastor Querido Deus, obrigado, Pai Pela vida do pastor Tiago de Assis O que o Senhor também determinou Para ele estar aqui hoje, Senhor Na cidade de Valparaíso de Goiás Deus continua usando Como o Senhor sempre usou Abençoa o Senhor O seu ministério Abençoa a sua igreja Abençoa a sua família Sua casa Com prosperidade Ó Deus, aquilo que o Senhor colocou Em teu coração Que Ele vem entregar ao Pai Aqui nesse momento No nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Meus irmãos, a paz do Senhor Abra a sua Bíblia, por favor Livro dos Salmos De número 46 Salmos De número 46 Enquanto você encontra Eu quero aqui agradecer a Deus Por esta noite Por esta oportunidade maravilhosa Que temos de estar Na sua santa e poderosa presença Louvar a Deus Louvar a Deus Por esta oportunidade Louvar a Deus Pela vida Do anjo desta igreja Pastor Boanerges Deus abençoe a vida Deus abençoe a vida do Senhor De uma forma especial Sua família Pastor Leivison Também Deus abençoe Ele Leivison É muito forte, né? Deus abençoe Pastor Leivison Em nome de Jesus Muito bom estarmos aqui Reunidos Estar aqui com a irmã Jaqueline A irmã Maria Fizemos a segunda dobradinha, né? Deus abençoe Gente Trago um abraço da minha família Sou casado Vai fazer agora Treze anos Com uma mulher Hoje tem que falar, né? Meus irmãos Sou casado Há treze anos Com uma mulher Eu orei muito 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 E casei com Jéssica Ela não orou E casou comigo Né? E Eu preciso falar isso Porque todo lugar Que eu vou pela primeira vez Eu preciso dizer isso Desde a primeira noite De casado Eu olhei pra irmã Jéssica E falei E aí? Vamos fazer um filho? Falou Mas já Eu falei A Bíblia diz que a gente tem que encher a terra Daí a gente Tentou Na primeira noite Não deu certo Tentou no outro dia de manhã Tarde Foi tentando Você sabe que quem muito fala Pouco faz, né? Foi tentando Foi tentando Foi tentando Passou um ano Não veio filho Passou dois anos Não veio filho Três anos Os irmãos da igreja Começaram a perguntar E aí? Não vai vir filho, não? Porque crente, irmão Precisa ser estudado Quando você não tem filho Os irmãos ficam Vai fazer filho, não? Aí você faz um Os irmãos ficam Só um? Aí você faz dois Quando você faz o terceiro Os mesmos irmãos ficam Vai parar, não? Não Isso é crente, irmão Aí eu falei pra irmã Jéssica Não vai rolar um bebê aí, não? Ela falou Vamos no médico Nós fomos no médico E foi diagnosticado Que eu e Jéssica Os dois São estéreo Os dois é bichado, irmão Se fosse um só Ainda Mas quando os dois É porque Deus quer fazer milagre Aí o médico disse Não tem mais jeito Só uma inseminação Falou de um processo Que nem era feito aqui no Brasil Teria que fazer fora Aí eu olhei e falei assim É, vamos ter que adotar Mas quando o médico da terra Disse não O médico do céu Disse sim Eu sempre ouvi uma frase Nunca fez tanta 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 clareza pra mim Deus complica Descomplica E depois explica Por que complicou E aí Nós Tivemos o nosso Primeiro filho Que tem quatro anos Desse tamanzinho assim Um profeta Chegou a pandemia Meus irmãos Fiquem em casa E o avivamento Chegou lá na minha casa Mais uma vez E Deus nos deu O segundo filho O médico No primeiro falou Não sei como aconteceu Eu falei Eu sei No segundo ele ficou De novo Eu falei De novo De novo Eu me chamo Tiago de Assis O mais velho Chama Tiago De Assis Júnior O mais novo Se chama Tiago de Assis Filho Mas que que é isso Pastor O filho é meu Eu coloco o nome Que eu quiser Se eu quiser Chamar ele De tijolo Ninguém tem nada A ver com isso Nossa pastor De novo Eu falei Qual o nome Do seu filho Irmão Ela falou Bartolomeu Eu falei Prefiro Tiago Fico Tiago Mas por incrível Que pareça Não é por minha causa Que em casa É combinado assim Se for menino É a Jéssica Que coloca o nome Se for menina Sou eu Aí semana passada Eu completei 35 anos Parece que não Irmão Mas tenho 35 anos E eu sou Pastor de igreja Eu sou pastor De um campo E os irmãos Se reuniram A diretoria da igreja Se reuniu Pra fazer uma festa Terminou As homenagens Minha esposa Veio pra fazer Uma homenagem Me deu uma caixinha De sapato Aí ela já tinha Dado um presente De manhã Que tinha comprado Com o meu dinheiro A tarde tinha dado Que as nossas esposas Compram os presentes Com o nosso dinheiro Irmão Fala Tô te dando um presente Aí chegou a noite Ela falou Tá aqui esse outro presente E esse aqui Não foi comprado Com o seu dinheiro A hora que eu abri Irmão Não é que a serva de Deus Tá grávida de novo Irmão Falar de milagre É bom Agora viver o milagre É extraordinário Deixa eu profetizar Uma coisa pra você Não é filho não Fica tranquilo Mas pra aquele que quiser Vai ser filho Esse ano ainda Você vai ter um testemunho De milagre Pra contar Você crê? Eu crê Então lá em casa Está eu Jéssica Tiago Júnior Tiago filho Pastor E se vir Tiago De novo Se vir menino Tiago Mas Tiago o que? Tiago quarto E se vir menina Tiaga Então ore por nós É facinho você orar Pela minha família Senhor abençoe os Tiagos Pronto Tá bom? Vamos ler a palavra de Deus Eu sou lá de Dourados No Mato Grosso do Sul Quem conhece a cidade de Dourados? Cidade mais linda do Mato Grosso do Sul Você indo pra lá Você tem um lugar pra tomar um tereré Pra conversar Pra cultuar a Deus conosco Os irmãos percebem que eu tô sem voz Totalmente sem voz Mas Como hoje é o último dia, irmão Hoje eu quero ficar Hoje é o dia de ficar assim Vamos ler? Nós leremos as duas primeiras palavras do versículo 1 Nós leremos as duas primeiras palavras do versículo 5 E as duas primeiras palavras do versículo de número 9 Versículo 1 diz assim Deus é Diga comigo Deus é Deus é Versículo 5 Deus está Deus está Versículo 9 Ele faz Ele faz Pode se assentar, por favor Aleluia Gente boa Olha aqui pra mim Existem salmos na Bíblia Que de fato tocam o nosso coração Dentre esses salmos Acredito Que o salmo de número 46 Seja um desses salmos que fala conosco De forma clara Esse salmo, segundo alguns estudiosos Fora escrito, fora composto Em um momento difícil Em que um rei chamado Senaquerib Que era rei da Síria Havia cercado Jerusalém A Bíblia diz Que o rei de Judá Se chamava Ezequias E esse rei Que era muito malvado Chamado Senaquerib Que era o rei da Síria Ele vinha conquistando territórios Naquele tempo Quando se falava de guerra A gente tem que entender Que a guerra Um dos motivos primordiais Era a conquista de poder E também Para enriquecimento Daquele monarca Que a conquistava Por exemplo Se a cidade Daqui de Valparaíso De Goiás Entrasse Em uma guerra Contra por exemplo Brasília Brasília entraria aqui Mas o motivo Não era destruir a cidade Era conquistá-la Era matar o rei E a partir desse momento A cidade Iria Lhe oferecer Tributos E impostos Esse era Um dos motivos Para a guerra Mas Senaquerib Ele não tinha Esse pensamento Senaquerib A figura Claramente Do próprio Satanás Porque Senaquerib Tinha o desejo De entrar na cidade E destruir a cidade Queimar as portas E destruir o povo Aonde ele chegava Ele destruía E chegou a vez agora De ele conquistar Jerusalém Só que A Bíblia diz Que havia um homem Cujo nome Era Ezequias Que era rei De Jerusalém E a Bíblia diz Que naquele dia O rei Senaquerib Envia uma carta Através do seu comandante Chamado Rebzaquê Até o rei Ezequias Quando Ezequias Pega a carta Ezequias Observa Que O direcionamento Era para algo Muito mais importante E ele chama O profeta Isaías Que era autoridade espiritual Ao chamar o profeta Isaías Isaías Observa Que na carta Está escrito assim Não engane O vosso Deus Com D Maiúsculo Pensando Que ele vos livrará Das minhas mãos Porque todas as cidades Que eu passei E o Deus Delas Com D pequeno Não conseguiu livrá-las Assim também Será a cidade De vocês Sabe o que ele está falando? Não cria expectativa Pensando que vocês Vão me vencer Porque a hora que eu chegar aí Eu vou destruir a cidade Automaticamente Quando Isaías Vê aquela carta Ele vê que ela não está Direcionada Para a nação de Judá E nem tampouco Para Ezequias E nem tampouco Para Isaías Mas a fronta Está sendo Para o próprio Deus Então Isaías Fala Vamos levar a Deus Essa carta Vamos levar o templo E quando eles chegam No templo Naquela hora Segundo alguns estudiosos Os cílios de Coré Estavam cantando E o que eles estavam cantando? O Salmo 46 Deus é O nosso refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Na hora da angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes Se transportem Para os meios dos mares Ainda que as águas Rugem Perturem pela sua braveza Há um rio Cujas correntes Alegra A cidade de Deus O santuário Das moradas Do Altíssimo Deus está no meio dela Ela não será abalada Deus a ajudará Ao romper da manhã Pelo que os reinos Se moveram As nações Se embraveceram Mas Deus levantou A sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Ele Vinde e contemplais A obra do Senhor Que desolações Ele tem feito na terra Ele vai cessar a guerra Até o fim da terra Quebra o arco Corta a lança Queima os carros do fogo Nessa hora O próprio Deus Toma a boca e diz Aquetai-vos E sabei Eu sou Deus Serei exaltado Entre as nações Serei exaltado Sobre a terra Mas vem cá Esse é o contexto histórico Do salmo E eu poderia fazer Uma exegese dele Mas como eu não sei O que é exegese Eu não vou fazer Eu vou te explicar Do jeito mais simples Que você possa entender Nós usamos aqui Três expressões Quantas expressões? Deus é Diga comigo Deus é Pergunta pra quem Tá perto de você O que que Deus é Irmão Aqui em cima Na galeria Alguém fala alguma coisa Que vocês tenham certeza Que Deus é Perfeito Desse lado aqui Onipotente Aqui Santo Vida Já tem aquele irmão Que fala assim Cheiroso Ali Irmão A gente ia ficar A noite toda Aqui procurando Adjetivo qualitativo Pra Deus Mas deixa eu falar Uma coisa Que eu tenho certeza Que Deus é O que pastor? Deus É Grande Vou falar de novo Deus é Grande Deus é Grande Quem tem sofá em casa Sofá Sofá Quem não tiver Eu vou orar E Deus vai te dar sofá Esse ano Tem sofá Tem sofá Eu tinha um sonho Um sonho Meu maestro Quando eu casei Com a minha esposa Eu tinha um sonho Você vai falar Nossa pastor Que sonho pobre É meu Tá É meu Eu tinha um sonho Do que? De comprar Aquelas poltronas Do papai Sabe Sabe aquelas Que você senta É muito forte Você aperta o botão E ela faz assim Se tremer Irmão Aí é celestial Era o meu sonho Só que eu não tinha dinheiro Pra comprar Aí o que que eu fiz Eu comprei uma bem simples Bem Bem barrelinha mesmo Fui lá Comprei Parcelei Até Jesus voltar Eu devo estar pagando Até hoje Como eu não tinha dinheiro Pra comprar Que faz assim Eu comprei um puff Eu colocava o puff Na frente da poltrona Essa época Eu trabalhava na igreja Eu era secretário Na igreja Eu chegava Depois de expediente Cinco horas da tarde Eu morava Uma quadra da igreja Chegava Sentava lá Na minha poltrona Colocava o pé Irmão E me sentia O rei do Brasil Um dia Eu toco o pé No puff O Espírito Santo Falou comigo Meu filho Você sabia Que eu também Tenho um puff Eu falei Não tem Deus falou Tenho Falei Não tem E Deus falou Tenho Falei Não tem como O céu não tem puff Como é que o senhor Tem puff Aí Deus falou Vai pra Bíblia Eu fui pra Bíblia Isaías diz Que Deus descansa Os pés No globo da terra Olha o tamanho Do puff De Deus Irmão Não Você não deu Aleluia Você tá feio na foto Pra ter um puff Desse tamanho É sinal Que o pé dele é É sinal Que o pé dele é Eu tava conversando Com o pastor Esses dias Tava um dia de chuva Um dia de chuva Aí o pastor Chegou pra mim A gente conversando Aí de repente Ele olhou pro céu Assim E começou a chorar Eu falei Por que o senhor Tá chorando Ele disse Meu pastor Deus acabou De passar aqui Aí eu fiquei quieto Pensei comigo Tá ficando doido Tá vendo Deus Passar aqui e tudo Eu falei assim Como assim Ele falou Olha pro céu Pastor O que você tá vendo Falei nuvem Ele diz Exatamente O que a Bíblia diz Que a nuvem do céu É a poeira É a poeira É a poeira Dos pés De Deus Irmão Só faz nuvem Depois que passa Só faz poeira Depois que passa Então toda vez Que você estiver triste Toda vez Que você estiver Angustiado Toda vez Que você estiver Deprimido Toda vez Que você se sente Pequeno E não conseguir vencer Olha pro céu Olha pra nuvem Fala assim O meu Deus É grande A ponto da nuvem Do céu Se é a poeira Dos seus pés Problema Depressão Angústia Você não é nada Diante deste Deus Grande Quem aqui Quem aqui Tem cortina em casa Cortina Quem não tiver Deus vai dar cortina E sofá Tem cortina Tem cortina Eu moro No Mato Grosso do Sul E o Mato Grosso do Sul É conhecido Pelas fazendas E um dia Um dia Eu vou ser fazendeiro Diga amém Já comprei O chapéu Tem dia Meu irmão Que eu coloco O chapéu E eu me sinto Valdomiro E eu chego Pra minha esposa E falo pra ela Tô sendo perseguido Na minha casa Eu já tenho A minha fazenda Eu tenho A minha roça De alface A minha roça De cebolinha De cheiro verde Aí E fica atrás Do meu quarto Esses dias Eu abri a cortina Pra poder ver Minha fazenda Com meu chapéu A hora que eu Abri a cortina O Espírito de Deus Entrou dentro Do meu quarto E falou pra mim Meu filho Você sabia Que eu também Tenho uma cortina Eu falei Não tem não Falou tem Eu falei Não O senhor provou Do puff Música de cortina Faz uma música De cortina E Deus falou Tem Eu falei Não tem Aí a Bíblia Me mostra Que esse Deus Que é grande Ele descortina Os céus Não Você não deu Aleluia Você tá feio Na foto Existem pelo menos Três céus Que nós conhecemos Esse céu Que é o atmosférico O segundo céu Que é o espacial E o terceiro céu Que é o céu dos céus Então Esse primeiro céu É onde você Vem aqui Você respira O segundo céu É onde estão os planetas Onde estão Eu lembro Quando eu estudava E não faz muito tempo isso Mas quando eu estudava O último planeta Que existia Se chamava Plutão O Plutão sumiu Sabia? Não existe mais o Plutão Quem estuda agora Não vê mais o Plutão Sumiu Mas imagina Deus Descontinando Os planetas Deus olhando pra Júpiter Dizendo Vai pra lá Deus olhando pra Saturno Dizendo Vai pra lá Deus olhando Pras constelações E dizendo Vai pra lá Deus olhando Pra tudo que existe Dizendo Vai pra lá Porque eu quero olhar Lá pra Valparaíso De Goiás Dá um sorriso Pra quem está perto de você E diga pra ele Sorria Você está sendo filmado Deus está Descoordinando Tem crente Pentecostal Aqui Que crê Nessa palavra Deus está Descoordinando Os céus Meu irmão Diga glória A Deus Diga aleluia Existe Deixa eu perguntar Pra vocês Quem é que tem Torneira em casa? Chuveiro Então eu vou orar Deus vai dar A casa toda De uma vez Quem tem Chuveiro Eu estava pregando Em Vitória Eu estava comendo Um camarão Na beira da praia Com o filho do pastor E o filho do pastor Na frente do mar Olhou pra mim E disse assim Pastor Tiago Eu disse Fala meu filho Você sabia Que do outro lado Desse continente Que do outro lado Desse mar Tem outro continente? Eu disse Hora é hora Temos um Sherlock Holmes Aqui Se você não me fala Eu não ia descobrir nunca Aí ele é verdade Eu falei Claro que eu sei rapaz Eu falei Dá licença Porque aí eu fiquei Na frente do mar Aquele mar Vim fazer assim E a onda Vim Se você não Dê aleluia agora Aí Deus Falou comigo Meu filho Você sabia Que eu pego Todas essas águas Todos os oceanos Todos os rios Todos os mares Todos os córregos Todos os riachos E eu disse O que o senhor faz? O senhor olhou pra mim E falou Eu coloco na Eu coloco na palma Da minha mão Eu estou sentindo Uma graça de Deus Pra dizer aqui Pra caber tudo isso De água Pastor tem que ter A mão muito grande E a Bíblia diz Que essa mão Que é grande Ela não está encolhida Mas ela está estendida Levante a sua mão Porque eu vou profetizar Esse ano Você vai ver A mão de Deus Estendida pra tua casa Levante a mão Levante a mão Quem crê Faz o barulho De glória Que o diabo Não gosta Dá o melhor Glória A Deus Na casa Ele é grande Sim Sabe o que Deus Falou pra mim? Que ele vai se mostrar Grande na vida De algumas pessoas Dá uma olhadinha Pra alguém Que está perto de você Diga assim Você não serve Um Deus pequeno Você serve Um Deus grande Irmão Ei, ei Escute Eu cortei cana Dos meus 14 anos Até os meus 18 E era muito ruim Eu ia trabalhar Na força da raiva Eu não levantava feliz Quatro horas da manhã Quem levanta feliz Sabendo que eu ia ter Que comer uma comida fria Eu via Os outros meninos Brincando Vivendo uma vida Normal E eu ali No facão Pra poder ajudar Em casa Aí um dia Quando eu completei 18 anos Eu falei Senhor Me tira daqui E Deus falou comigo No meio do canavial Vou fazer de você Vou se fazer Grande na sua vida Eu falei Como? Deus falou comigo Vou te tirar daqui Um amigo meu Tava conversando Com outro amigo Na igreja E eles conversando Ele disse Senhor Você ficou sabendo Que abriu vaga Pra uma vaga De subgerente Aqui na região De Araçatuba Interior de São Paulo Aí eu cheguei perto Eu falei Como assim? Ele falou Não Tiago Mas não é pra você não É pra quem tem estudo Eu trabalhava de dia Estudava à noite Aí eu falei Mas me fala o site Que eu vou me inscrever E eles não falaram Mas como eu sou inteligente Eu fui lá E descobri Me inscrevi Eram duas mil pessoas Dois mil jovens Eu passei Era somente cinquenta vagas Pra próxima etapa Eu passei Em quinquagésimo Em último lugar Mas passei Eu prefiro ser o último A passar Que é o primeiro A reprovar Eu prefiro ser o último A ir pro céu Do que o primeiro A ir pro inferno Eu quero chegar lá Nem se for pra me varrer A rua de ouro Nem se for pra me cegar Ir lá em cima Mas eu quero ir pra lá Passei Aí a próxima etapa Iria passar por uma entrevista Eu nunca tinha ido Numa entrevista de emprego Nunca Nunca E eu perguntei pra minha mãe Que roupa que eu vou Minha mãe falou pra mim Coloca um terno Que ninguém vai de terno Eu peguei o melhor terninho Que eu usar Pra ir pra igreja E fui E não era na minha cidade Era na capital Eu andei quase 600 quilômetros A hora que eu cheguei lá Tudo faceiro No elevador Me senti na última Coca-Cola do deserto A hora que abriu a porta Eu entrei na sala de espera 50 jovens Todos de terno e gravata E pensa nos meninos bonitos Irmão Que eu olhava Meu Deus Foi questão de beleza Eu já tô desempregado Aí eu cheguei no primeiro E falei E aí Menino do interior Simples Falei O que você faz? Ele Acabei de me formar Na UF Não sei do que Eu Perguntei pro outro O que você faz? Ele Acabei de me formar Na UFiscar Eu falei Eita O outro Acabei de me formar Na USP Baixei a cabeça Falei Deus amado Eu não sou formado Nem no USP Eu falei Mas já que eu tô aqui Eu vou comer Porque crente Irmão A gente não bebe E a gente não fuma Mas a gente come Como crente Se você não vê Se você vê um crente Que não tá comendo Desconfia que ele tá bebendo Ou fumando Pode confiar Irmão Irmão A tia do salgado Passava e eu pegava De cinco Aí me chamaram Tiago de Assis Eu falei Eu Eu entrei Quando eu entrei Um senhor Parecendo o William Bonner Olhou pra mim E disse Bom dia Eu disse Bom dia Ele se assenta Eu disse Tô sentando Aí ele pegou O meu currículo No meu currículo Irmão Na profissão Na profissão Em vez de eu colocar Auxiliar de produção Que é chique Coloquei lá Profissão Cortador de cana Ele olhou e fez assim Tipo assim O que que essa criatura Tá fazendo aqui Ele olhou e falou Rapaz Você corta a cana Eu falei Corta o doutor E é difícil Até por isso Que eu vim aqui Por causa desse emprego Aí ele falou Então Ele foi muito educado Foi muito corte Ele falou Pra vaga que nós estamos Admitindo Tem que ter Uma 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 formação Mas quando Abri uma vaga Nos serviços gerais Aí eu falei Geral Falei assim Doutor Serviço geral Que eu vou cuidar De todo mundo Aí a gente chama Tudo bem Eu falei Tudo bem Ele falou E outra coisa Vou te dar um papel aqui Você passa ali No RH Falei Por que doutor Porque a moça Vai te explicar Como preencher Um currículo Me chamou do que Irmão De burro Aquele filho Do todo poderoso Aí eu olhei pra ele Falei Tá bom Só que nesse dia Meu celular Estava ligado Nunca dei celular ligado Com a entrevista Porque é antiético É morte Mas eu já tava morto Mesmo A hora que tocou Eu falei Vou atender E crente Irmão Crente você conhece Conversando Só crente Fala varão Só Ainda mais nós Pentecostal Irmão Só nós Que fala O vaso Na minha época De faculdade Tinha outra pastora Que estava na minha sala Que eu E eu lembro Que a gente chegava Na sala Ela olhava pra mim E falou assim E aí varão Eu falava Fala vaso E ela falava E o manto lá Eu falava Foi terra Aí o professor Olhava e dizia assim Que isso Que que é isso Eu olhava pra ele E falava assim É mistério Você não vai entender nunca Rapaz Nós aqui é É outro nível E eu atendi Um telefone E ele Pai do senhor Varão Eu falei Fala profeta Ele Como é que está Aquele jargão De todo crente Só vitória Ele falou Rapaz Eu fiquei sabendo Que você ia passar Pra entrevista Eu falei Tô nela Mas se uma porta Se fecha Aqui Outra porta Se abre Eu falei E eu falei No telefone Eles não sabem A joia Que eles estão perdendo E o cara Ficou olhando pra mim Eu falei Tô no telefone A hora que eu terminei De falar Olhei e falei Doutor Dá o papel aí Que eu vou embora Ele falou Senta Falei Tô sentando De novo Ele olhou pra mim E falou Você é crente Eu Yes Gastei Meu inglês Ele falou De qual igreja Eu falei Assembleia De Deus Ele deu um sorrisinho Pra mim Assim Estendeu a mão E falou Pai do senhor Irmão Calma aí Calma aí Calma aí Fale Pai do senhor Irmão Eu sou presbítero Da Assembleia De Deus Ele Eu sou filho Do pastor Fulano de tal Falei Conhece seu pai Ele Rapaz Quer beber alguma coisa Eu falei Suco Por favor Se tiver As bolachinhas Atrás Também Ele falou Certo Ele falou Irmão Já tá me chamando De irmão Então Irmão Você aqui Hoje É resposta Da minha oração Eu disse Como assim Ontem à noite Eu fui orar Eu e a minha esposa De joelhos Falamos Senhor Amanhã Nós temos que Entrevistar 50 jovens Manda um Crente Jesus Ele olhou Pra mim E falou assim Só esqueci De pedir Qualificado Mas tudo bem Se Deus Te trouxe aqui Ele vai te qualificar Parabéns A vaga é tudo Eu vou profetizar Algo de maluco Aqui Se você quiser Recebe Este ano Você vai ter Sinal da grandeza De Deus Na tua vida Em alguma área Quem pega Dá um grito De glória Aí ele falou Ele falou pra mim Sai lá fora Mas não fala Pra as pessoas Você passou Eu falei Como não? Cheio de mauricinha USP Não sei o que A hora que eu saí lá fora Saí assim E eles E aí Como é que foi Mas por dentro Irmão Se fosse hoje Eu ia falar Hashtag Perdeu Eu playboy Quando eu entrei No elevador Quando eu entrei No elevador Algo dizia Ao meu coração Então minha Uma canta A ti Senhor Grande O Zest O Grande O Zest Levante a sua mão O Deus grande Está pegando na tua mão E dizendo Vou te colocar em lugares Que você nunca imaginou Vou honrar a tua fé Vou mudar a tua história Quem crê nisso Dá um glória A Deus bem alto aqui Deixa eu correr Quem está me ouvindo Diga amém Quem está me ouvindo Diga amém Então diga comigo Deus é Deus está Deus está Deus está onde irmão? Só que eu recebo Uma palavra profética Porque Deus me diz Pra dizer pra alguém Eu estou Pra você Irmã Irmã Eu estou Lá na sua cozinha Quando essa semana Você estava lavando a louça E você disse Deus Deus Até quando? O Senhor O Senhor O Senhor não prometeu Eu estou lá Naquele cantinho Do teu quarto Quando você dobrou O seu joelho E disse Deus Guarda o meu filho Deus Guarda a minha filha Deus Eu estou naquele banheiro Eu quero que você Pra esse irmão Que está do seu lado Bata no ombro dele Diga assim Fica tranquilo Deus está no controle Diga assim O barco não vai afundar Não vai naufragar Porque é Deus Que está Eu estou com vontade Desse aí embaixo É Deus Que está No controle De todas as coisas Escute Escute Quem está me ouvindo Diga amém Jesus chega Para os discípulos E diz para eles Entrem no barco E passemos Para o outro Sorria Para alguém Diga assim A tua promessa Tem destino Só que Deus Pastor Bonner Ele dá O destino Mas ele nunca Fala o caminho Deus já falou Que vai fazer Um monte de coisa Na sua vida Só que Deus Nunca vai falar Como vai fazer Porque a gente Tem a impressão De que do nosso jeito É melhor Você pensou Que Deus Não ia falar Com você hoje Mas Deus Trouxe aqui Deus mudou Minha mensagem Quando eu cheguei Aqui Quando eu vi A irmã Jaqueline Contando o testemunho Deus mudou Minha mensagem Falou hoje Ela estava falando Para a igreja Mas tem gente Que está passando Por pior situação E Deus me trouxe Aqui para dizer Você é cheio De promessa Você está Com um caminhão De promessa Mas parece Que o caminho Que Deus tomou Para realizar Essas promessas É totalmente Contrário Daquilo que você Esperava E preste atenção O GPS De Deus Muitas das vezes Vai nos levar Para o lugar Chamado Humilhação Incompreensão Traição Abandono Rejeição Mas não é porque Você pegou Esse caminho Que Deus Te abandonou Eu estou escrevendo Dois livros Até por isso Eu saí Das redes sociais Saí do Instagram Saí do Facebook Para mim poder terminar E disseram para mim Nossa Vai sair logo No começo do ano Que tem um carnaval Que é a época Que você mais ganha Seguidor Eu falei É mas Preciso terminar E um título Do livro É sobre o Espírito Santo E o outro É sobre o Deus Que faz Aonde eu colho Testemunhos Da minha vida E de pessoas Que eu conheço Para mostrar Que Deus Continua fazendo Eu estava pregando No norte E não tinha hotel Na cidade Que eu estava pregando Tinha uma pousada Mas era muito Complicado E o pastor disse Nós vamos deixar o senhor Na casa de uns irmãos O senhor e os cantores Tem problema? Eu falei Não É numa fazenda Eu falei Vamos lá Quando eu cheguei Estava um casal De cantores A hora que nós Chegamos na sala Uma sede Muito bonita Muito linda Muito linda Muito linda Aí a irmã Nos acomodou na sala Para nos dar uma recepção E eu A minha área É psicologia E eu amo Pessoas Eu amo gente Eu fico pensando O que está passando Na cabeça de cada um E eu comecei a olhar As fotos Eu acho interessante Cada tipo de foto Só que Tinha uma foto Já viu aquelas fotos Que parecem uma bíblia Assim um quadrinho Aí tem uma foto aqui Tem uma foto aqui Tinha uma foto Desse jeito assim Com uma criança Aproximadamente De uns 5 anos Toda atrofiada E o outro De uma jovem senhora Muito bonita Aí eu olhei Para a irmã Falei Irmã Quem que é essas pessoas aqui Ela disse Pastor Senta que eu vou contar Para vocês Ela olhou para mim Para os irmãos Que estavam com a gente E disse assim Nós somos oriundos Do Rio Grande do Sul Eu e meu esposo Financeiramente falando Nós somos muito bem Temos fazenda aqui Temos fazenda de grãos No Mato Grosso Temos fazenda de uva Lá no Rio Grande do Sul E Deus nos abençoou muito Só que nós tínhamos um sonho De ter um bebê E tudo que o dinheiro Pudesse pagar Na época A gente pagou E não deu certo Até que um dia A gente chegou no culto E o pastor Estava pregando Olhou para mim E disse assim Minha filha Hoje Eu lembrei de você E eu estou entregando Nas tuas mãos Um presente E daqui um tempo A Rebeca Vai nascer Ela recebeu aquela palavra Acreditou Não passou meses A irmã engravidou Foi uma festa Quando nasceu Eu lembro do peso Porque foi o peso Que eu nasci Quatro quilos e novecentos Pensa numa bolinha De Cristo Os dois olhinhos Azuisinhos de burca Coisa mais linda No dia da apresentação Da pequena Rebeca Deus tomou a boca De um irmão De uma irmã Não me lembro Mas disse assim Hoje Eu separo Essa criança Para minha Obra Ela não é mais tua Ela é minha Porque ela se tornará Uma maestrina De um grande coral E de uma grande orquestra E aí meu irmão Deus deu o destino Mas Deus não falou O caminho Com dois anos de idade Foi diagnosticado Na menina Uma enfermidade hereditária Da bisavó Que dá no cérebro Que atrofia Todos os nervos E vai comprimindo Vai comprimindo A ponto Que a pessoa Vai morrendo aos poucos Sem conseguir respirar O médico Dá o diagnóstico E não tem prognóstico Diz pra ela assim Ó mãe Infelizmente Pra esse tipo Nós não temos Nós vamos acompanhar Mas se ela chegar A sete A seis anos Vai chegar Muito debilitada E a irmã Vinha todo culto Irmão Pra igreja Colocava a menina Numa cadeirinha de roda E vinha A menina com seis anos Cabia dentro De uma caixinha de papelão A boca atrofiou O corpo todo atrofiou As mãozinhas atrofiaram As pernas atrofiaram Elas encolheu E a irmã Colocava na cadeirinha de roda E trazia Só que chegou um dia Que ela disse Pastor Eu fiquei no limite Porque eu via as crianças Correndo na igreja Dando trabalho pra diácono E eu ficava assim A minha não pode fazer isso Eu já não queria ir pra casamento Não queria ir pra aniversário Porque eu nunca ia poder Ver minha filha entrar de noiva E eu fiquei tão triste Que eu cheguei no culto Coloquei a minha filha do lado E eu orei Como eu nunca orei antes Falei Deus Eu não tô bravo Não tô brava pelo Senhor Ter permitido que isso acontecesse Porque o Senhor me deu a maior bênção Que é ser mãe Mas por favor Leva a minha filha Porque eu não aguento ver ela desse jeito Eu não aguento ver ela desse momento Do jeito que ela tá Leva a minha filha Ele disse que dobrou Ela dobrou o joelho De repente o pastor tocou o sino Ela levantou da oração A igreja levantou da oração E o pastor disse Irmãos Antes de nós fazermos a oração inicial Vamos cantar a estrofe de um hino Que Deus colocou no meu coração E o hino dizia assim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor Por nós é imenso Ele cura sim Ela disse que aquele hino Veio como se fosse um vento Que bateu no peito dela E ela sentou Quando ela sentou Deus tomou a boca do pastor E disse Eu ouvi A tua Oração Eu não vou levar A tua filha Porque ela é promessa Mas eu vou mostrar O porquê de todas as coisas Amanhã bem cedo Limpe a sua casa Varra todos os cômodos Abra todas as janelas E coloque vasos de flores Em toda a casa Porque às oito horas da manhã Eu vou entrar Dentro da sua casa E ela disse Pastor Eu nem dormi direito Peguei Eu tinha mais de trinta Empregados da fazenda Que trabalhavam com a gente Eu disse Ninguém vai limpar minha casa Eu vou limpar minha casa Passei a noite Eu, meu esposo E o sobrinho Que morava conosco Limpamos a casa Todinha aquela noite Varremos os quartos Passamos pano Deixamos tudo pronto De madrugada Meu esposo pegou a caminhonete Foi lá pro rapaz das flores Encheu a caminhonete de flores E trouxe E a gente colocou Vaz de flor na sala Vaz de flor na cozinha Vaz de flor no banheiro Na copa Aleluia nos quartos Deixamos tudo pronto Deixamos as janelas Todas abertas Quando deu sete horas Eu acordei a minha filha Dei um banho nela E trouxe ela lá Pra umas sete e meia Sete e quarenta Dentro da sala Aqui nessa sala Eu coloquei ela E quando deu quinze Para as oito Eu falei pro meu sobrinho Pega o violão Pega o violão Ele disse por quê? Porque ele disse Que tá chegando oito horas E eu sei que ele gosta De ser recebido Cantando Pega o violão Ela disse que começou A cantar alguns louvores Dentro daquele Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu Meu coração Quando o Senhor Por Jesus Livrou-me Da escuridão Ela disse que cantou Eu acho que é ré Ré Ela disse que começou Canta Deus Está Aqui Tão certo Como o ar Que eu Respiro E ela disse assim Pra mim Pastor Eu sou assembleiana Eu sou pentecostal Quando Deus Salou que ia entrar Na minha casa Eu pensei que o famoso Homem de branco Ia entrar Eu falei Vai entrar um anjo A casa vai tremer Vai entrar alguma coisa Só que deu Oito horas Não entrou Homem de branco Não entrou anjo Não entrou luz Não aconteceu nada Só que as oito horas Ela disse Que aproximadamente Entrou um passarinho Que pousou Numa flor Bateu asas E pousou em outra flor Bateu asas E pousou em outra flor Ela disse Pastor A minha filha Ela não tinha movimento Ela não tinha expressão corporal Ela não mexia Porque a cabeça Estava torta A boca Era repuxada Ela não mexia E eu não percebi Que enquanto o passarinho Estava voando na sala Eu atentei Pra minha filha Quando eu olhei Pra minha filha Ela estava com a cabeça No lugar E o passarinho Voava pra direita Ela acompanhava O passarinho voava Pra esquerda Ela acompanhava Na hora O Espírito de Deus Falou Eu tô aqui na casa Ela olhou pro esposo E disse pro esposo Vamos levantar Vamos levantar Rebeca O esposo falou Não pode Se levantar ela Vai quebrar Os ossinhos são fritos Ela é toda debilitada A esposa olhou e disse Pastor Eu olhei pro meu esposo Cheia do Espírito Santo E olhei pra ela e disse Você nunca leu na Bíblia Meu amor Ele disse o que? O vale estava lá Osso do lado Cabeça do outro Perda do outro E Deus falou Você crê? Ele disse Eu creio Então profetiza 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 Quem recebe essa palavra A casa A casa estava cheia Vai começar Vai começar Pega 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 Agora 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 Assim diz o Senhor Nessa noite Eu separei Uma poção De um chão Pra curar O que era incurável Hoje A minha graça Começa a descer Agora 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 Dentro de 60 segundos Você Não vai conseguir Ficar parado Porque a minha glória Vai descer Agora 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 Pegou 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 Receba 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 Ei gel Ei gel Ei gel Ei gel Ei gel Ei gel Araba Cadara Pegou Pegou Charaba Alaba Churime Cadaraba Cadaraba Cadaralai Alaba Churime Alai Arai 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 Pegue na mão desse irmão Pegue na mão dele Pegue na mão dele Levante a mão dele Jesus vai começar a salvar Chorei Levante a mão dele Deus Na galeria Aqui embaixo Que pessoas comecem a ser curadas Agora 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 Vai 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 Tem alguém aqui hoje Que está afastado Que não é crente E quer voltar pra Jesus agora Se tiver alguém Que não é crente Está afastado Quer voltar pra Jesus agora Levante uma mão Se tiver alguém Que quer voltar pra Jesus Que quer aceitar Jesus Levante a mão Levante a mão Levante a mão Se tem alguém Que quer voltar pra Jesus Querei Bacala Ralaxandara Barraia Tem alguém Que quer voltar pra Jesus Tem Vem aqui meu filho Vem aqui Vem aqui Cadê a segunda pessoa Tem mais alguém Vem aqui Sobe aqui Pode subir aqui Cadê a segunda pessoa Está chegando ali Segunda pessoa Está chegando ali Cadê a terceira pessoa Que quer voltar pra Jesus Hoje Quer entregar a sua vida Pra Cristo Cadê você Cadê você Levante uma das suas mãos Eu já vou devolver o microfone Não pastor Cadê 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 você Cadê Está vindo a terceira pessoa Está vindo a terceira pessoa Está vindo a quarta pessoa Já está vindo a quarta Cadê a quinta Cadê a quinta Cadê a sexta pessoa Cadê a sexta pessoa Cadê a sexta pessoa Meu horário Meu horário já estourou Cadê a sexta pessoa Cadê a sexta Seu coração está acelerado Você está dizendo Será que eu vou Eu estou te apresentando Um Deus que é Um Deus que está E um Deus que faz Cadê você Cadê a sexta Você pode agora Deus por essas cinco vidas Amém Amém Vamos orar por essas vidas Gostaria que a irmã Bruna Depois desse um apoio Pegando o nome de todo mundo Glórias a Deus Estenda as suas mãos Eu creio Acredito irmãos Que este é o momento Mais especial Sentir a presença de Deus Ouvir a voz de Deus É maravilhoso Mas vida se render Aos pés do Senhor É algo que provoca Festa nos céus Está havendo festa nos céus Neste momento Porque vidas estão rendendo Aos pés dele Oremos neste momento Estenda as suas mãos Depois quem puder Quem for parente Quem for amigo Dê um abraço nessa pessoa Deus nós apresentamos a ti Essas vidas Que aqui estão Senhor Diante de ti Deus o Senhor Conhece a cada um O Senhor sabe Senhor Ó Deus As razões que levaram Essas pessoas A se afastarem de ti Mas elas estão retornando Elas estão voltando Pedimos ó Deus Que receba em seus braços Aquela que nunca tomou Essa decisão Mas está tomando agora Senhor Nós pedimos Escreva seus nomes No livro da vida Meu Senhor Muda a história Dessas pessoas Deus que elas Sejam fiéis a ti Senhor A partir deste momento Senhor Que a tua graça Seja sobre a vida Delas Mude a história Meu Senhor Entre Senhor No mais íntimo De cada vida Senhor Transforme Senhor Que essas pessoas Nasçam para ti Senhor Em nome de Jesus Nós oramos Apresentamos a ti Senhor E pedimos ó Deus Espírito Santo Acompanhe essas pessoas A partir de agora Em nome de Jesus Amém Você que está acompanhando Dê um abraço Nessa pessoa Bem apertado Amém 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 Glórias a Deus 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 Massal Queridos Nós queremos Apresentar o nosso Prefeito Prefeito da cidade Pabllo Mossoró Está conosco aqui E nós agradecemos A Deus Pelo apoio Que ele tem dado Ele é um dos Patrocinadores Do congresso Deus abençoe Ricamente A vida do nosso Prefeito Deus abençoe Grandemente A nossa cidade Amém Deus abençoe Os nossos políticos Aqui na cidade Do Valpariso Que sejam Compromissados Com a sociedade Que Deus abençoe A igreja Que está no Valpariso Em nome de Jesus Vamos ouvir A nossa querida Cantora Amém Eu não preciso Transformar Pedras em pãs Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso Ver fenômenos Pra crer Em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas E como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo Estou E quando a minha Força Levanta as suas mãos E declare Comigo E te adoro Eu fiz Você E de pé Eu não vou Não vou Perder É mais É muito mais Eu posso não ver o amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai Chegar Ao fim O Senhor Está Cuidando De mim Eu não preciso Transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto O que o Senhor Está fazendo Meu irmão No lugar alto Não vou Me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso Ver Fenômenos Bota a mão No seu coração E declare Comigo Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar E como Um deserto Isso vai Passar Por isso Resistir Estou E quando A minha força Se esgotar O teu anjo Vai Me alimentar E te adorar Eu quis Sustentar Me De pé Eu não vou Não vou E te louvar Em meio As sensações É mais que estratégia Eu posso não Mas hoje Hoje Se deserto Vai Chegar Ao fim O Senhor Está Cuidando De mim E te adorar E te louvar Levanta as suas mãos Meu irmão E profetiza isso É mais que está Eu posso não Eu posso não Mas hoje Sei Que esse deserto Vai Chegar Ao fim O Senhor Está Meu irmão Você está com o seu celular aí Liga a lanterna do seu celular Você pode apagar as luzes Por favor Isso não é um show Mas é para mostrar para vocês Que em meio à escuridão Você tem que ser luz Que em meio ao mundo De tantas críticas Você tem que ser luz E adorar ao Senhor Em espírito e em verdade Então levanta a sua lanterna aí E declare isso Com toda A sua força Eu quero ouvir Sua voz da igreja E te adorar Isso aqui não é um show Mas é uma adoração sincera É isso que temos que ser Temos que ser luz Em meio ao mundo De críticas Oh E é Profetiza aí Meu irmão Eu posso não ver o amanhã Mas hoje Sei que esse deserto Vai chegar ao fim Eu vou profetizar novamente Que esse deserto Já chegou ao fim Levanta as suas mãos O Senhor O Senhor está Bota Bota no seu peito E diga isso O Senhor está Cuidando De mim Receba o teu milagre Em nome de Jesus Deus cuida de mim Aleluia Aleluia Glórias a Deus Aplausos ao nosso Senhor Aleluia 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 Então eu gostaria Que os irmãos Que estão na nave Da igreja Aguardassem um pouquinho Tá bom Deixa os irmãos Da galeria sair Senão vai Travar ali a saída Tá bom Os irmãos Que estão aqui Na nave da igreja Deixa os irmãos Da galeria Descerem primeiro Ok Nós vamos orar Encerrar Aí a orquestra Toca um louvor aqui Enquanto os irmãos Vão saindo Ok Não se aperreis São oito horas E trinta e seis minutos Ainda Tá bom Vamos orar Deus nós te louvamos Por esses momentos Tão gloriosos Passados aqui Te louvamos Oh Deus Por cada irmão Cada irmã Cada servo teu Que estiver aqui Muito obrigado Oh Deus Por esse congresso Muito obrigado Senhor Pelos cantores Pelos pregadores Que passaram por aqui Oh Deus Muito obrigado Deus agora Despeça o teu povo Em paz Dá-nos oh Deus Um restante de semana Abençoado Leve a cada um Em paz A seus lares Deus guarda-nos Dos acidentes Dos perigos Em nome de Jesus Amém E amém Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Nosso Pai E que as consolações Do Espírito Santo Seja com todos Agora e sempre Amém Somente a galeria Descendo Os demais irmãos Permaneçam aqui Por favor Mais dois minutinhos